Sr. Ministro, voltando aos estais curriculares, quando é criada uma unidade no Sérgio Juro, que, a ser verdade o que dizem as notícias, tinha ou tinha mais estagiários que membros efetivos, quando na missiva que foi dirigida às instituições de ensino, convidando alunos para desempenhar esses estais curriculares, são dadas como tarefas as seguintes, desenvolvimento de processos de avaliação de impacto legislativo, recolha e revisão de bibliografia relevante, desenvolvimento de metodologias de estimação e análise de custos e benefícios, recolha de informação e criação de conteúdos, tudo evidencia, perante estes dois factos, que os estagiários estavam efetivamente a suprir aquilo que eram necessidades daquele serviço, daquela unidade e do próprio Estado. Quanto ao Simplex, eu sei que a Deputada Hortense Martins só ouve o que quer, eu comecei a minha intervenção dizendo que o PSD não desvauriza, não menospreza o programa Simplex e todas as medidas que têm a ver com a simplificação e a modernização da administração pública. Disse-o no início, fio no fim. Agora, não somos nós, Sra. Ministra, que estamos obcecados, não somos nós, repare bem, que estamos obcecados com a estatística que está cheia de discussão, é exatamente o Governo, ao ponto de dar como concluídas medidas que, Sra. Ministra, repetimos, efetivamente não estão concluídas. Em expressão concluídas dizia-se que está testado, que esta expressão não era utilizada. Bom, eu faço aqui um desafio que vá consultar o site, exatamente o Simplex, e diz implementação concluída. É esta a expressão que lá está e por isso a utilizei. Deixo também uma sugestão, Sra. Ministra, uma sugestão de que, no saber mais, se fosse possível, e eu julgo que isso é possível e é facilmente alcançável, haver uma descrição sumária e cronológica, de facto, dos passos de que a medida já teve e em que estado é que está, julgo que seria fácil de alcançar. É uma sugestão que deixo, não é nenhuma crítica. A Sra. Ministra utilizou uma expressão com a qual eu corroboro inteiramente, e permita-me traçar aqui, ou dar a conhecer aqui uma história verdadeira. A Sra. Ministra diz que não há medida de Simplex que possa resistir ao mau atendimento. Sra. Ministra, é um facto, é verdade, eu vou dar conhecimento de um caso que se passou com o responsável de uma farmácia de Vila Nova de Famalicão, e que ele reportou publicamente. Dizia ele que tinha enviado uma documentação para o Infarmed a 30 de março de 2017, mas que aquela foi devolvida com o argumento que a documentação tinha que ser enviada por internet. E ele assim fez, enviou novamente a documentação, agora para a plataforma online. Mas não obteve resposta. Não obteve resposta sobre o seu pedido. No entanto, aparece na gestão de documentação como aquela tendo sido enviada, mas depois não há qualquer outro registro do desenvolvimento daquela documentação. Ele procurou a informação telefonicamente e telefonou para os serviços. Mas sabe, Sra. Ministra, não foi bem sucedido. Não foi bem sucedido porque aquele não era de atendimento. Aquele não era de atendimento telefónico. Muito bem, então quando é que era o atendimento telefónico? O cidadão tinha que ligar ou à segunda ou à sexta, entre as 10 da manhã e as 12 de segunda ou sexta-feira. Ele tinha ligado numa terça, portanto teve que esperar por sexta-feira. Na sexta-feira voltou a ligar. Azar dos diabos, desculpe a expressão. O responsável por esse tipo de informação no distrito de Braga não estava ao serviço. E, portanto, lhe disseram, olha, tenha paciência, volta a ligar na segunda-feira, pode ser que tenha mais sorte. Não teve. Voltou a não ter sorte na segunda-feira e é este estado de coisas em que está. Sra. Ministra, relativamente e agora ao Simplex, e peço desculpa dar a reportar este acontecimento e este relato que me foi feito, e eu julgo que será aproveitoso, naturalmente, não é nenhuma crítica que estou a fazer, é apenas uma circunstância que a própria Sra. Ministra assume que isso se verifica. Relativamente ao Simplex mais 2017, Sra. Ministra, apenas repetir e renovar o meu pedido de esclarecimento das perguntas que deixei, mas que não teve resposta, tem a ver exatamente o que é que afinal vai mudar quanto àquela medida anunciada com pagamento de impostos com cartão de crédito que eu afirmei e que já acontece atualmente, mas também queria saber que garantiza que a Sra. Ministra nos pode oferecer relativamente à realização online de provas de aflição do oitavo ano já no próximo ano. Muito obrigado.